Música Entre fotografias e olhares curiosos, o sorriso ganhou espaço. Música Enquanto conheciam o tribunal, os integrantes do grupo Mais Vividos do SESC aprendiam conceitos sobre cidadania. Não adianta ficar só falando dentro do núcleo sobre cidadania, a gente tem que mostrar. E Brasília tem tudo isso para a gente estar mostrando, né? Então essa visita de hoje tem a ver com isso, de mostrar para eles onde acontecem as coisas, como acontece, né? E o quão importante é para eles, né? Que eles conheçam o que está acontecendo dentro da nossa Brasília. Quem não teve a oportunidade de vir, perdeu muito. E o que você mais gostou aqui do tribunal? Ah, eu gostei muito da receptividade, né? Foi muito importante. O pessoal nos acolheu aqui com toda a presteza, com todo o carinho, né? E foi maravilhoso. Eu gostaria de vir mais aqui em outras oportunidades. Eles fizeram exercícios, participaram de dinâmicas de grupo e assistiram a uma palestra sobre saúde. E não se enganem, eles têm fôlego de sobra! Essa foi a primeira edição de 2014 do projeto Sociedade para Todas as Idades, programa que recebe idosos a cada 15 dias no Tribunal da Cidadania. No ano passado, cerca de 700 idosos visitaram o STJ. E esse ano, a meta é aumentar esse número. Nós temos a pretensão de, em 2014, recebermos pelo menos mil idosos, o que representa um crescimento em relação ao ano de 2013 de 30%. Os grupos já estão se inscrevendo, a demanda está muito forte e é muito certo que atingiremos essa meta em 2014. E até a próxima!